Oi gente, estou aqui com a Karine Killer, que venceu a Kathleen Souza aqui no UFC, Vega 74. Como é que você está se sentindo? Como é que foi conseguir a segunda vitória no UFC por finalização? Ah, eu estou muito contente do meu trabalho, do trabalho de toda a minha equipe, está funcionando. Não temos que mudar, temos que melhorar, então vamos continuar trabalhando. Teve algum momento ali que, tipo, você já foi direto para essa chave, uma coisa que já era estratégia? Ah, foi instintivo, que eu gosto muito dessa posição. Fazer a parte da estratégia, é claro, eu gosto de finalizar, mas eu também tenho a mão pesada. E a oportunidade aparecer para mim, em pé ou no chão, eu vou pegar. Deu para sentir que o joelho dela saiu do lugar quando estava segurando? Ah, eu ouvi um barulho estranho, foi muito ruim, desculpa, foi muito ruim, foi uma sensação muito... Para ela deve ter sido horroroso, mas também para mim não foi confortável. Mas é uma coisa que faz parte do trabalho. A gente viu que logo depois você foi tentar falar com a equipe dela, né? Passou ali um filme pela sua cabeça, né, Karine? Ah, eu fiquei muito triste, porque lesão... Eu sei como é quando eu me machuco, então é muito triste. Você ainda passou por várias lesões, né? Nossa senhora, várias que a gente nem conta por aí. Agora, falando de futuro, assim, quais são os nomes da categoria que te interessam? Quando você quer voltar a lutar? Quais são os seus planos? Eu quero voltar a lutar o quanto antes, estou me sentindo muito bem. A princípio eu não tenho nenhuma lesão, graças a Deus. Mas eu não tenho nome para pedir, eu quero alguém que me aproxime de disputar o título. Eu estou aqui para ser campeã, então qual é o próximo degrau para que eu possa subir e para me aproximar disso? É essa pessoa que eu quero lutar. Aproveita, manda um recado então para todo mundo que te assistiu, que torceu por você aqui no UFC Fight Pass. Ai, gente, muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens, meu celular está bombando. Já respondo vocês. E aí, Brasil, meu time, minha família, amo vocês. Já já está chegando aí para a gente comemorar. E aí, Brasil, meu time, minha família, amo vocês. Obrigado.